Aí rapaziada, bom dia. Bom dia. Como é que tá os trabalhos aí hoje, segunda-feira, feriadão, né? Tá ruimzinho. Tá ruimzinho? Só pega peixe quem pesca, né? No grupo não pega não. No grupo não pega? E sobe o bico, Gu. Mostra aí, mostra aí pra falar que não é mentira. Você tá maluco? Vamos ver o que que tem aqui, Gu. Pode? Pode. Vou fazer um pouquinho de barulho, mas... Não dá nada não. O peixe tá comendo, hein, gente? Não pega não. Pior que agora o sol nem pontu lá e já tá desse jeito. Não tá nem pronto o café aí, Gu. Não, mas tá doido. É isso aí, bora. Bora que ainda dá tempo, gente. Segunda-feira, dia 1º, de maio e moema. Olha o tamanho das branconas. Ô, Gu, não tem o que fazer, né? Não tem. Ficar no grupo só pros jantos não pega, né? Então bora mexer o doce, gente. Bora, bora.